Novidades sobre o caso do Anderson, brasileiro, que está desaparecido nos Estados Unidos. Zack também estava desaparecido, o corpo dele foi encontrado no meio desta história Flávia. A mulher que já foi casada com o Anderson se separa, casa com o Zack. O FBI está investigando o caso. Anderson é considerado o principal suspeito de ter matado o Zack. Agora, aconteceu o velório. Flávia foi até o velório, mas foi convidada a se retirar e não pôde se despedir do próprio marido. A própria polícia informou Flávia que ela não era bem-vinda e que seria melhor que ela se retirasse do local. Foi o que ela fez. Essa história está dando o que falar em investigação na região de Boston, na região de Manchester, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A brasileira continua na casa, a brasileira continua com o carro, a brasileira continua tocando a vida dela. Tem o velório, ela vai até o local, a polícia fala, olha, não venha porque a família acredita que você tem participação. A gente está investigando o caso, não temos nada contra você, mas você não é bem-vindo aqui, vai dar confusão porque a família está chegando. Ela entra no carro, vai embora, a família chega. Ela deixa um presente, ela deixa uma lembrança para o marido morto. Só que Flávia já foi casada com Anderson. Anderson foi visto nas câmeras de segurança se desfazendo dos pertences de Zach. Sabe como é que a polícia descobriu? Ele tem aquele relógio, o Zach, ele tinha aquele relógio que é ligado por aplicativo. E aí a polícia fez a busca e encontrou o relógio dentro de uma lixeira. Tinha uma câmera de segurança. Quem que aparece na câmera de segurança jogando os pertences no lixo? Anderson. Depois ele desaparece. Ele está sendo procurado pela polícia americana neste momento. Roda a reportagem inédita e exclusiva, acabou de chegar, vamos ver. O velório do libanês Zach Charabade aconteceu na cidade onde ele morava, nos Estados Unidos. A viúva, a brasileira Flávia Charabade, foi ao local. Ela tirou essas fotos e fez uma homenagem a Zach nas redes sociais, em que disse foi tão rápido como o relâmpago, mas ficarão as verdadeiras lembranças e todos os planos que tínhamos juntos. A cerimônia de despedida foi rápida e solidária para ela. Flávia teria chegado ao velório bem cedo, antes mesmo da chegada do caixão com o corpo de Zach ao local. Ela teria ficado lá por cerca de 40 minutos sozinha, velando o corpo do marido. Depois disso, um funcionário da funerária teria chegado até ela e pedido para que ela deixasse o local antes da chegada da família. Foi o que ela relatou em um áudio enviado aos amigos. Ele falou assim, Flávia, sinto muito, mas as pessoas vão começar a chegar e para a sua segurança, você me desculpa, eu acho melhor você ir. Eu falei assim, então eu não posso ficar? Ah, ele, não que não possa, mas não vai ser algo bom para você. No áudio, ela disse ainda que não teria autorização para acompanhar o enterro, que aconteceu no dia seguinte. Amanhã, que hoje vai ser a missa e o sepultamento. Aí ele não sabemos ainda. Eu falei assim, não sabe e não vai me falar também, porque eu não posso vir amanhã, não é isso? Ah, ele eu acho melhor, não. Flávia é uma das investigadas pelo FBI, a Polícia Federal Americana, pela morte do marido. O libanês Zeke desapareceu depois de propor a anulação do casamento com a brasileira. O principal suspeito do crime é o ex-marido de Flávia, o também brasileiro Anderson Pereira, com quem, segundo parentes do libanês, ela ainda tinha um relacionamento. O corpo de Zeke foi encontrado enterrado bem perto da casa de Anderson. O brasileiro está desaparecido e é procurado pela polícia. Bom, nós estamos monitorando esse caso, acompanhando de perto qualquer movimentação. A polícia procura por Anderson, acredita que ele seja o principal suspeito de envolvimento na morte de Zeke. A Flávia, ela faz parte da investigação, mas ela não é acusada de ter matado o Zeke. O Zeke está morto, a família do Zeke quer justiça e a família está oferecendo, inclusive, recompensa. A família do Zeke quer que a verdade apareça. Inclusive, quando ele estava desaparecido, ofereceu 50 mil reais de recompensa caso ele aparecesse. O FBI entrou na história e eles estão investigando também se o brasileiro deixou os Estados Unidos. Há uma possibilidade do brasileiro ter deixado os Estados Unidos através da fronteira com o México, porque não há registro de saída dele nos aeroportos americanos. Vamos acompanhar esse caso de perto.